Em motivo, é chegado o momento de apresentação do casal de porta-bandeira em esta sala, que nos representará no Carnaval 2025. É sem dúvida um lugar de grande responsabilidade e honra, pois significa proteger aquela que será sempre a nossa imagem e que nos levou ao que somos hoje, a nossa bandeira. Líria e André, o palco é todo vosso. Líria e André, o palco é todo. Líria e André, o palco é todo vosso. 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 Deu a senhora pra começar, eu quero conhecer Se hoje me engojo aos teus pés É porque também sou o que me fez Em teus braços eu reconheço o teu amor Nossa senhora fez a minha devoção E nesse ator é inconstitucional Prazer me levantar em mim é a sua Somos filhos montenta Que bate o seu meu calor Verder a nossa força calecer já Ao tua... Ao tua... Queste em meu barrio lá Abençoe meu carinha Somos filhos montenta Que bate o seu meu calor Verder a nossa força calecer já Ao tua... Ao tua... Ao tua... investigator maior Abençoe meu carinha Ao tua... Música 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 Música